Boa noite a você que nos assiste, somos muito felizes pela sua participação e a todo mundo que está aqui presenteando para a adoração ao Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Corações em Guerra, chegamos ao fim da nossa série, mas queremos que você não pare de entrar em contato com o nosso link pelas redes sociais e acessar nossas informações que a gente tem por cultos e outras coisas, tá bom? Então vamos começar adorando o nosso Senhor Jesus, mas antes vamos orar e pedir para que ele possa fazer uma orada junto conosco nesse momento. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para entoar louvores ao Teu nome, por meio da música, por meio da palavra. Queremos que o Senhor não se afaste da gente, queremos que o Senhor seja sempre perto, muito mais próximo e que o Senhor possa sempre estar nos nossos maiores desafios da vida. Pedimos que o Senhor possa estar agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti. Ele é assim, ó. Deus, tu és santo, glórias a Ti. Pai bendito, glórias a Ti. Deus, tu és maravilhoso, anseio em teu amor. E queremos glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor Deus. Pai bendito, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor, rei, tu és Deus. Amém. Vamos continuar a oração. E agora a parte das meninas, elas começam, depois vem os meninos, tá bom? Vamos lá, meninas. O Deus, tu és santo, glórias a Ti. Pai bendito, glórias a Ti. Deus, tu és santo, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor Deus. Pai bendito, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor, rei, tu és. Deus, glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor, rei, tu és Deus. Deus. Amém. Peça para o Santo Espírito, mora em você. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Amém. 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 A vida Tempestade Chuva Trovão Lama Cobre o campo Como um manto Escuro Como Ah Dentro de mim Soa o grito de muitos De um milhão de feridos Se engana Quem ignora Nosso antigo início Faz virar de um conflito Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim O falso e o real E eu anseio Pelo final A resolução O fim da batalha Da guerra Final Dentro de mim Anarquia e império Transparência e mistério No meu peito Em meu coração O sacro profano Mil verdades Enganos Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim O falso e o real E eu anseio E eu anseio Pelo final A resolução O fim da batalha Até o final Dentro de mim Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim O falso e o real E eu anseio E eu anseio Pelo final A resolução O fim da batalha A guerra O final Boa noite Minha querida igreja É uma alegria É uma alegria Muito grande Poder estar com você Mais uma noite Ou aonde você estiver Que dia você estiver Ouvindo esse Esse áudio Ou esse vídeo Um prazer Ter você aqui No nosso último episódio Da série Corações em Guerra E tem sido uma Uma alegria Foi muito bom Estar com você Nesses últimos domingos Que você seja Muito abençoado Pela sua Dedicação E ouvir A palavra de Deus E você Espero que você tenha crescido Nesse processo Foi uma honra Estar com vocês Também queria fazer Um agradecimento Muito especial Ao nosso time De louvor Obrigado Músicos Obrigado Pelo empenho Dedicação Obrigado Equipe técnica Que nos apoiou Nesse projeto Nessa De Poder encarar Esse mês Todo de julho Obrigado a todos Que participaram Desse Desse sonho Que virou uma realidade Muito bem Nessa noite Eu queria Estar com vocês Nosso último tema Para isso Quero pedir Para você Fechar os seus olhos E vamos fazer Uma breve oração Deus e Pai Nosso Rei Muito obrigado Senhor Pela tua bênção Em nossa vida Obrigado Porque temos Nesse momento O privilégio De poder Ouvir a sua voz Mais uma vez E assim Confiamos Que o Senhor Irá comunicar Ao nosso coração Tua vontade Isso que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus Amém Bom O texto de hoje Que eu quero Introduzir com você É o texto De Apocalipse Capítulo 12 Verso 7 Se você puder Abrir a sua Bíblia Em Apocalipse 12 Vou ler com você O verso 7 E alguns versos Para frente Para a gente contextualizar A mensagem Dessa Dessa noite Desse momento O texto fala assim Houve guerra no céu Miguel e os seus anjos Guerrearam contra o dragão Também guerrearam o dragão E seus anjos Todavia não prevaleceram Nem mais se achou No céu o lugar deles E foi expulso O grande dragão A antiga serpente Que se chama Diabo Estanás O sedutor de todo o mundo E sim Foi atirado para a terra E com ele Os seus anjos Esse é um relato Da guerra Original A guerra de seres perfeitos Contra outros seres perfeitos A rebelião original Ela trouxe Sobretudo Não somente Um rompimento Com a harmonia do céu Mas também trouxe dúvidas Sobre a justiça divina Os anos Seguintes A rebelião original Trouxe dor Da guerra Trouxe O O fortalecimento Do pecado E quando o mundo Nosso mundo aqui Nossa terra Se vê Em meio A mesma rebelião O pecado Ganha ainda mais força Só que no caso nosso Da nossa terra A degeneração Que nós vivemos Ela provoca ainda mais dúvida Sobre o quanto Esse Deus Ele é bom O quanto ele é justo E o quanto ele De fato É amor Para as suas criaturas Bom É também verdade Que O pecado Com as suas consequências Ele fez também Com que muitos seres humanos Assim como nós vimos Aqui na nossa série Eles tivessem A percepção De que eles precisam De um salvador Eles percebem Que a natureza É A sua consciência Eles percebem Que o seu ser Precisa e necessita De alguém externo Para que eles Consigam ter vida E nós percebemos isso Nós cremos nisso Mas o fato é Que há muitas pessoas Que por não terem A visão bíblica Da vida Não terem A visão Maior Espiritual Da vida Elas Não têm Talvez Essa necessidade Ou essa esperança Que nós estamos Conversando aqui O ponto é É que a rebelião Que surgiu no céu Que começa no Éden É também aquela Que nós vimos aqui Que acontece Dentro de nós Uma rebelião Que está Dentro de nós E incessantemente Vivemos Essas tensões Dentro de nós A história também Conta para nós Que Deus Para resolver Esse problema Maldito Para resolver Esse problema Que ao longo Da caminhada Da história humana Foi provocado Pelo pecado Também Deus Se fez Homem A encarnação De Deus Aqui nesse mundo Por que Deus Por que Deus E não um anjo Porque a questão Não era Não era somente Com vitória Sobre o pecado A questão era Será que Deus Realmente bom E justo Por ter provocado Essa grande rebelião Essa grande guerra Dentro e fora Dos corações Bom O fato é É que Muitas pessoas Colocam na conta De Deus A razão Pela qual Essa guerra Aconteceu E é por isso Que Para não haver Dúvida Sobre o porquê Dessa grande guerra Ou o porquê Dessa grande rebelião Que acontece Dentro e fora de nós É que Deus Ele mesmo Não mandou um anjo Para resolver esse problema Ele mesmo Se coloca na posição Daquele que veio Para resgatar E salvar o perdido E eliminar O problema Da história Do pecado E automaticamente Provar Que ele é justo Ele é amor Na pessoa de Jesus Cristo Como nós Vemos No Calvário Como nós Vemos na vida De Jesus Cristo A gente pode Perceber A manifestação Pura Fiel E leal De quem Deus realmente é Ele esteve Com os famintos Ele esteve Com os leprosos Ele esteve Com os marginalizados Ele esteve Com todo aquele Que foi rejeitado Desaprovado Pela sociedade Ele comeu Com pecadores Ele caminhou Com gente simples E ele fez Aquilo que ele Tinha que fazer Que era Pela sua vida E pela sua morte Nos dar A vida De novo Nos dar O recomeço Que nos falta Todos nós sonhamos Com uma vida eterna E nós sonhamos Com uma vida perfeita Nesse mundo De guerra Nós não encontraremos ela Mas o nosso Deus Promete Que pelo poder De Cristo Jesus E na segunda vinda De Jesus Nós teremos Um reencontro eterno Com o nosso Deus E também Com a vida Que nós esperamos Da perspectiva Dos anjos Agora acompanha comigo Da perspectiva Dos anjos Que estiveram E permaneceram Fieis a Deus Lá no céu Eles têm acompanhado Toda essa história Acompanhado Toda a rebelião Original Visto o que causou Essa rebelião Original Visto para onde Foi o caminho Da desobediência A Deus Os anjos do céu Agora Não somente Viram o que está acontecendo Mas também são enviados Como mensageiros De Deus Para que nesse mundo Também cooperem Com os homens Para a salvação Na humanidade Mas agora Da perspectiva Dos anjos Que estão no céu Eles agora Esperam e aguardam O retorno Dos filhos De Deus Para esse lugar E é curioso Pensar Que Os anjos Eles Têm um lugar Mas eles têm Um lugar próprio Da onde eles vivem A sua sociedade O seu ambiente Se você Para pensar Comigo Vamos imaginar Que se fosse O oposto Vamos imaginar Que ao invés Da rebelião Ter Começado Ter vindo Para cá Imagine que Esse lugar Não tivesse Caído Na rebelião Ou no pecado E nós Estávamos Num ambiente Perfeito Até hoje Só que a rebelião No céu Já havia Acontecido E aí Deus Ele Se comunica Conosco Aqui nesse lugar E fala o seguinte Olha Eu tenho um plano Para salvar Os anjos Que Que se perderam Tente imaginar Comigo Essa cena Aqui E aí Nesse processo Deus fala o seguinte E aqueles Que se salvarem Vão ficar X anos Com vocês Aqui na terra Depois Eles irão Voltar Para o seu lugar Tente imaginar Aqui perfeito Lá imperfeito Onde eles irão Para cá Num tempo determinado Depois eles voltam Para o lugar Onde eles estão Basicamente Tente imaginar Essa cena É o inverso Ou seja Os anjos Lá do céu Hoje Que permaneceram Fieis a Deus Eles hoje Aguardam A vinda E a chegada Nossa Naquele ambiente Perfeito Bom Se eu fosse Os anjos Olhando a cena De um lado Para o outro Se eu fosse Os anjos Eu não esperaria Nada Além Do que A Perfeição Nada Além Do que A segurança De que Esses seres Que estão Vindo Para a minha Sociedade Eles não Irão Provocar Provocar Naquele lugar Uma nova Rebelião É por isso Que as pessoas Que vão Para o céu Elas Além de serem Pessoas Que foram Resgatadas Pelo sangue De Jesus Cristo Pela salvação E pelos méritos De Jesus São pessoas Que elas Perceberam O quão ruim É o pecado Elas Perceberam Que Não vale A pena Permanecer No lugar Onde existe A imperfeição Do pecado E também Essas pessoas Entendem A natureza Do juízo De Deus Sabem que Deus Ele vai julgar As almas As pessoas E pelo sangue De Cristo Nós teremos A salvação Eterna Bom A verdade É que Vai chegar Um momento Especificamente Em que A humanidade Restaurada A humanidade Refeita Ela vai Estar Em um outro Ambiente Num lar Que não haverá Mais pecado É exatamente Na volta De Jesus Em que Aquilo que Ezequiel Chamou De coração De carne Será Totalmente Desfeito E destruído A guerra Que acontece Entre nós A tensão Que nós vemos Aqui nesses últimos episódios Do estudo que nós fizemos Essa tensão Entre duas vontades Dois desejos Dois caminhos Ela se encerra Ela termina Exatamente Quando Cristo volta E ali então O nosso desejo A nossa vontade O nosso querer O nosso efetuar E serão totalmente Linkados E ligados A vontade Do nosso Deus Olha A cena Vai ser mais ou menos assim E agora eu preciso Me apropriar Me apropriar De dois textos Que estão paralelos Aí a Bíblia Que é um texto Que está no final Do livro Grande Conflito E um outro texto Que está No final Do livro Desejado Todas as Nações E aqui eu já queria Inclusive Já ir encerrando Essa reflexão Dessa Dessa noite A primeira Cena Que nós temos É que Quando Cristo Ressuscitou Ao terceiro dia Ele mesmo Quando foi Confrontado Ali por Maria Ele disse assim Olha não me toque Porque eu ainda Não fui ao pai E aí A cena Que se desenrola E ali O Grande Conflito Fala um pouquinho Sobre esse assunto É que quando Cristo Ele sai Daquele ambiente Da terra Ele E antes de conversar Com os discípulos Durante 40 dias Ele sai da terra E ele vai Para o céu Quando Cristo Chega Ao céu Ele é recebido Com grande louvor E grande glória Os anjos Já estavam Com saudade Dele Porque Cristo Nunca havia deixado Aquele lugar Ele mesmo Criou os anjos Ele mesmo Garantia A harmonia do céu Ele mesmo Havia conversado Cuidado Orientado Aqueles anjos Que agora Estavam recebendo Ele Após A sua Ressurreição E ali Havia Foi construído Um ambiente De louvor De glória E de majestade Para receber O rei Dos reis Do universo Então Tente imaginar Comigo Povos Nações Que não Haviam caído Anjos Milhares Milhares E milhares De anjos Todos Os tipos De governantes Dos mundos Não caídos Ali reunidos Para receber O Filho De Deus Que resgatou A humanidade Do pecado Contudo Quando Ellen White Fala sobre Essa cena Ela descreve Que Cristo Se aproxima Do trono Do Pai E no momento Em que os anjos Começam A entoar A música E Inflar o peito Para cantar E louvor A Jesus Cristo Cristo Com a sua Mão Levantada Olha para A multidão E pede Silêncio É isso mesmo Ele pede Silêncio Ele não queria O louvor Naquele momento Porque ele tinha Uma preocupação A preocupação Dele está Naquilo que ele Falou com o Pai Cristo chega Perto do Pai E pergunta Pai Eu preciso tirar Uma dúvida Contigo A dúvida É o seguinte Eu estou Aqui E estarei Contigo Eternamente Nesse lugar Mas a minha Dúvida É O meu Sacrifício A minha Vida A minha Morte E a minha Ressurreição É o suficiente Para que todo aquele Que nele Crê em mim Tenha a vida Eterna E não pereça Mas vive Eternamente Porque Se não For suficiente Então não Precisa cantar Se não for Suficiente O que eu fiz Se não for O que é necessário Para que Os meus filhos Na terra Se salvem Então não há Motivo para Cântico Não há motivo Para louvor Não há motivo Para alegria Porque somente Com a aceitação Do meu sacrifício E com a garantia De que eles Na terra Terão a salvação Só assim Eu posso me enegrar E vamos então A ver eternamente Deus o Pai Olha para o filho E fala assim Meu filho O teu sacrifício Foi aceito A tua vida Foi perfeita E todo aquele Que em crer No seu nome E no seu sangue Receberá A vida Eterna Amém É isso Amém por isso Todo aquele Que crê No filho Aquele que crê E no Cristo vivo Aquele que tem Cristo como Seu substituto Como a sua justiça Esse receberá O dom Da vida Eterna Agora Cristo então Volta Do céu E passa 40 dias Com os discípulos Depois ele vai ao céu E fala assim Do mesmo modo Como eu vim A terra E como estou subindo Assim será A minha volta Para o retorno E o reencontro Os anos se passaram E nós aguardamos Essa vinda E os sinais Se mostram Cada vez mais Nós estamos Pertos Pertos Do dia Desse grande Reencontro E aí Pegando Também O gancho Naquilo que nós lemos Tanto no deserto das nações Como no grande conflito Ellen White Diz que quando Cristo Voltar pela segunda vez Ele não virá Como uma criança Em defesa No interior Da terra de Israel Quando Cristo voltar Pela segunda vez Ele virá Com poder E grande glória Será um evento Glorioso Como nunca antes Visto nessa terra O céu inteiro Vai se abrir Os anjos do céu Virão Os nossos anjos Que caminharam conosco Irão vir nos buscar E haverá um cante Com um coro Jamais visto E nessa hora Os salvos Todos os salvos De todas as eras Irão ressuscitar De modo Unisso E os vivos Que estão vendo Cristo em vida Irão ter vida eterna Irão ir com Ele Para a cidade celestial Ellen White Ela narra o seguinte Que nós iremos viajar Com Jesus Cristo Durante sete dias Até esse lugar Que onde é A habitação De Deus o Pai E os anjos Nesse lugar O texto fala Que quando as portas Daquele lugar Se abrir Ali haverá Uma festa Preparada Para Jesus E todos os salvos Assim como se fosse Num casamento O noivo vai entrar Com a sua noiva E ali haverá Grande festa A festa Foi preparada O coro Foi feito O ambiente Está tomado Pela glória De Deus Ali há Governantes Ali há Pessoas Ali há As seres Que irão Louvar E agradecer O nome de Deus E aí acontecerá Uma cena Uma cena Que pra mim Ela é preciosíssima E essa cena Demonstra Precisamente O poder De Deus Quando os salvos Chegarem na terra Prometida No lugar Da habitação Eles receberão Uma coroa E naquele momento Da coroa O texto fala Que Jesus Irá chamar Adão E Eva A parte E ele vai caminhar Com Adão e Eva Para mostrar Uma coisa específica Que é o jardim Do Éden Como Deus Tirou da terra A terra Será Então agora O jardim do Éden Agora será mostrado Agora o Éden Visto por Adão E Eva Será visto Como se fosse A primeira vez Só que existe Uma diferença Nesse tempo todo O Éden Foi Melhorado Porque ele foi Cuidado Ele foi Restaurado E nesse momento Adão e Eva Reconhecem Que aquilo que era Aquilo que era Perfeito Tornou-se Ainda mais Perfeito O Éden Não somente Foi O Éden Não somente Foi cuidado Mas também Ele foi Aperfeiçoado E por isso Nesse momento De ver que Tudo foi Ressaurado Tudo foi Renovado Agora Adão e Eva Pegam as suas Coroas E lançam Aos pés Jesus Cristo E todos os salvos Que ali estão Também pegam Suas coroas E lançam Aos pés Da cruz Jesus Cristo Lança os pés Do Cristo vivo E agora Os salvos todos Juntos Alegres E felizes Cantam A Jesus Cristo Em louvor E grande glória Que somente Ele é rei Somente Ele vive Eternamente E somente Ele merece Nossa honra Louvor E glória E assim Terá Findada E assim Será coroada A grande Vitória Que Deus Venceu Por nós Nessa guerra Entre dois Corações Sabe Esse será o final A palavra de Deus É fiel E quem crê Nela Será salvo Eu convido Para você Nessa noite É para que você Continue confiando No tamanho Da bondade De Deus Para que você Confie que essa História Um dia Vai ter um fim E que você Certamente Vai ter A recompensa Final Tudo em que Vai valer a pena E que você Creia No poder De Deus Que um dia Vai te levar Para o lar Eterno E ali haverá Grande alegria Não mais guerra Mas paz Não mais luta Mas ali a recompensa E que você Seja muito abençoado Pelo seu Deus Vamos orar? Deus e Pai Obrigado Porque Entre a guerra Os dois corações Que habitam em nós O Senhor já provou Que a vitória É garantida A vitória Do bem Contra o mal A vitória Da justiça Contra a injustiça A vitória Da verdade Contra a falsidade Pai O Senhor Já venceu Ó Deus Nos dá prazer Nos teus caminhos E que um dia Pai A gente seja Esse povo Que vai ter A alegria De poder estar Contigo eternamente Caminhando na eternidade Vivendo a tua vontade E testemunhando Todo o universo De que valeu a pena Viver Do seu lado E o Senhor O Senhor é um Deus Totalmente justo E também amoroso Obrigado por todas as bênçãos Na nossa vida Obrigado por mais uma noite Que o Senhor nos abençoou Oramos assim Em nome de Jesus Amém Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Deus abençoe A sua semana A sua caminhada Que essa série Tenha te abençoado Esteja sempre conosco Inscreva o nosso canal Curta esse vídeo Que Deus te abençoe Ricamente na sua caminhada E a gente se vê Numa próxima Deus abençoe Você e a sua casa E a sua casa